A gente tem uma tecnologia que é um software de análise de movimento. Esse software, ele teve como precursor o cinema, que foi buscar reproduzir movimentos de avatares, de monstros, de figuras pouco reais. Então, serviu de base hoje para a gente poder criar um avatar, que é o trabalhador fazendo a sua atividade no seu dia a dia. E a gente consegue, então, avaliar os movimentos. A gente avalia sobre vários parâmetros biomecânicos. A gente trabalha por ciclos. Então, a gente vai entender a atividade, ver o ciclo daquela atividade, e vai coletando dados daquele ciclo. Então, por exemplo, a gente já teve experiência dentro de uma oficina de manutenção de vagões, que é uma atividade que exige muita postura, assim, diferente, e às vezes com muita sobrecarga, porque eles trabalham em alturas diferentes, inclusive sob o vagão. Então, e até difícil a gente analisar isso a olho nu, a postura que a pessoa está ficando sob esse vagão. Então, a gente colocando esses sensores, a gente tem a condição de avaliar quanto tempo, por exemplo, que a pessoa fica com determinada postura, de determinada articulação. Ou então, se esse tempo é de uma postura mais estática, se é mais dinâmico, a gente pode estar buscando criar uma situação nova de trabalho, ou avaliar os riscos que a pessoa está passando do ponto de vista postural naquela condição. A gente tem uma outra tecnologia, que é um software de análise de sobrecarga muscular, que é chamada eletromiografia. É uma tecnologia que é nova para a gente, não no sentido da existência dela por si só. A eletromiografia já é antiga. A grande inovação para a gente da área ocupacional é poder estar trabalhando wireless. Então, essas caixinhas são colocadas também no trabalhador, de acordo com os grupos musculares que a gente quer estudar, e ele pode fazer a atividade normal dele. E aí a gente vai observar depois, tanto a ativação, que músculos estão sendo mais exigidos, durante os ciclos de trabalho dele, quanto a gente pode fazer estudo também de fadiga muscular. E isso pode nos orientar, por exemplo, para projetos, por exemplo, de simulação de pausas, ou de rodízios, ou da gente perceber mesmo que momento da jornada de trabalho a gente já tem uma exigência muscular, que a pessoa já passa, às vezes até que modificar o jeito de trabalhar pela presença da fadiga.